Pare de achar, saiba mais no Folha do Estado. Renovado, você mais informado. Caldeirão na TV. Eu quero agradecer, só agradecer. Um dia como hoje é agradecer de manhã, de tarde, de noite. E tocando a vida e levando sempre com esta emoção e com esta gratidão ao povo de Feira de Santana, a todas essas pessoas que ao longo da minha vida sempre me deram força, me ajudaram e que proporcionam sempre estes momentos de alegria e de emoção. Quando tudo começou, José Ronaldo? No momento em que as pessoas acordam já no dia 18 com a alvorada, depois da alvorada o abraço que ninguém deixa de lhe dar, tenho notado que as pessoas lhe cercam e lhe abraçam. Quando tudo começou? Olha, começou com a missa na Capela do Dom Pedro de Alcântara em 1979 e aí veio acontecendo todos os anos. Há uns 13, 14 anos atrás, lá em minha casa, surgiu um café da manhã que foi crescendo, crescendo, a casa foi ficando pequena, e aí foi passando aqui por Rock Buffet, aí surgiu a alvorada e as coisas foram acontecendo dessa forma sempre espontânea dos amigos. Mas a missa mesmo é desde 1979 que acontece todos os anos, quando aos pés do Senhor eu agradeço por mais um ano de vida. Dizem que sempre ao lado de um grande homem tem uma grande mulher do seu lado aqui, fazendo festa para tanta gente. Olha, eu não diria que está ao lado. Ela é extremamente importante na minha vida, sempre foi, desde que nos conhecemos. E ela não está ao lado. Ela está atrás, empurra, ajuda, auxilia. Ela faz tudo. É uma família, graças a Deus, com essa mulher liderando e comandando. E o senhor não deixa de demonstrar isso, a grande emoção em ver tantas pessoas aqui ao seu lado, abraçando o senhor, vindo abraçá-lo. Graças a Deus. Prefeito José Ronaldo, vamos mudar só um pouquinho de assunto, porque a gente não poderia deixar de perguntar. O senhor vai para o PP ou para o PSDB? Eu continuo no meu partido. Essa questão de partido político, eu não devo decidir sozinho, jamais decidir a política sozinho. Sempre fiz política com grupo, com pessoas e com amigos. E continuarei fazendo assim até o último dia da minha vida. Já definiu, o senhor vai disputar a eleição 2012 com o prefeito Assis de Pimenta? Eleição a partir de março de 2012. Por enquanto, nós estamos aqui fazendo mais um ano de vida e agradecendo ao povo de Feira de Santana. Camisa listrada, lhe dá saudade do ACM, do nosso ex-ACM e também do ex-governador Paulo Souto? Não, eu acho que uma coisa não tem nada a ver com isso. Eu recordo que quando existiam essas conversas, essas coisas, e que algumas pessoas usavam, eu até nem usava. Eu até nem usava. Coincidentemente, eu acordei e encontrei essa camisa lá hoje, separada por Ivanete para vestir e eu vesti. Foi ela que escolheu. Azul e branco, pais? Ah, com certeza. Eu adoro azul e adoro branco.